Pode passar? Agora a gente vai conversar um pouco sobre o FGTS, dado que na quarta-feira, dia 20, começa o saque extraordinário do FGTS. Pode passar, por favor? São 42 milhões de trabalhadores beneficiados, com valor de até 30 bilhões de reais. O valor máximo é de mil reais por trabalhador. O saque poderá ser realizado até o dia 15 de dezembro deste ano. E no aplicativo do FGTS, o trabalhador já pode consultar o valor e a data de crédito e atualizar o seu cadastro. Pode passar, por favor? Vocês têm, quem pedir até o desfazimento do crédito, até o dia 10 de novembro de 2022, ir no fgts.caixa.gov.br, pode consultar se receberá o crédito de forma automática e a data do crédito. Não é necessário ir até a agência, muito importante. Não é necessário. O aplicativo do FGTS possui todos os serviços necessários para o saque extraordinário do FGTS. Pode passar, por favor? E aqui no slide 59, nós temos exatamente o calendário do pagamento do saque para o FGTS, começando para os nascidos em janeiro, a quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 20 de abril. São 3,9 milhões de trabalhadores que poderão sacar em um valor de 2,7 bilhões de reais. E aí, a cada 10 dias, dependendo, a gente, uma semana, a gente vai fazer os outros pagamentos, então, o próximo é no dia 30 de abril, um sábado, para os nascidos em fevereiro, aí o outro para os nascidos em março, na quarta-feira, dia 4 de maio. Então, na verdade, varia. Normalmente, a gente vai fazer pagamentos às quartas e sábados, terminando para os nascidos em dezembro, no dia 15 de junho, que são mais 3,3 milhões de pessoas e 2,3 bilhões de reais. Ou seja, o que é importante aqui? Começa no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro e vai até o dia 15 de junho para os nascidos em dezembro. Não significa que quem nasceu, por exemplo, em janeiro, só poderá pegar entre o dia 20 e o dia 30 de abril. Não, como nós vimos, vai até dezembro. Mas só pode começar quem nasceu em janeiro, agora, a partir do dia 20. Quem nasceu qualquer outro mês fora janeiro, não poderá pegar. E é o mesmo racional que a gente fez no auxílio emergencial. O objetivo é exatamente otimizar, não ter filas muito grandes, apesar de toda essa operação ser pelo aplicativo do Caixa Tem. Pode passar, por favor? Esse é um ponto, a página 60. Se o trabalhador não sacar o valor no dia do calendário, pode receber depois? Sim, até o dia 15 de dezembro. Dentre esse intervalo, ele poderá, a partir do dia 15 de dezembro, o valor voltará para a sua conta do FGTS com a correção. Pode passar, por favor? Sou obrigado a utilizar o valor do saque extraordinário? Não. Então, no aplicativo do FGTS, pode dizer que não quer utilizar até o dia 10 do 11. E se por um acaso não colocar nada, como nós já falamos, no dia 15 de dezembro, volta para a sua conta com a correção do FGTS. Pode passar, por favor? Em quais casos o saque do FGTS extraordinário não estará disponível? Isso é importante. Se não houver saldo, ou seja, até mil reais, e quando tem a contratação do saque aniversário, do crédito no saque aniversário, o valor desta contratação fica bloqueado. Ou seja, se houver um valor que, tirando esse valor, não há saldo na conta, então não pode fazer o saque. Então, o grande ponto é um saque até mil reais. Se você tiver 400 reais na sua conta e não tiver feito nenhum tipo de crédito com garantia ser recebível, você pode pegar os 400 reais. Se tiver 3 mil reais na sua conta, você só poderá pegar mil reais. E se você tiver os mesmos 3 mil reais, mas tiver 2.500 reais como garantia desse crédito, você vai poder pegar 3 mil reais menos 2.500 que é a garantia, que dá 500 reais. Então, basicamente, é o saldo até mil reais e o valor que existe como garantia do crédito para quem realizou desse crédito do saque aniversário. Pode passar, por favor? O crédito dos valores será realizado apenas no Caixa Tem? Sim. Esse é um ponto importante. O Caixa Tem já tem 109 milhões de clientes. Nós já realizamos dezenas de milhões de pagamentos mensais, tanto no Auxílio Emergencial, no Auxílio Brasil, agora, a própria operação de microcrédito. Então, sim, apenas pelo Caixa Tem. E a partir do dinheiro indo na sua conta, você pode realizar compras, Pix, como sempre foi. Então, você pode realizar compras pela internet, utilizar compras na maquininha utilizando o QR Code e o próprio movimentação do Pix aonde o Caixa Tem é a maior operação, maior até do que a Caixa e de qualquer outro banco. Então, esta operação do Pix pela operação pelo Caixa Tem já é muito utilizada no Brasil inteiro. Pode passar, por favor? E se o trabalhador não tiver conta no Caixa Tem? A Caixa abrirá automaticamente, não há necessidade de pedir, ou seja, de forma gratuita e automática, nós abriremos essa conta. Então, basta acessar o aplicativo do FGTS e atualizar os dados cadastrais de forma digital sem precisar ir à agência se tiver qualquer problema, mas iremos abrir como fizemos no auxílio emergencial e todas as contas foram abertas automaticamente. Pode passar, por favor? E se o meu crédito não for realizado de forma automática na conta do Caixa Tem? você pode atualizar o cadastro no aplicativo do FGTS e solicitar o saque no menu saque extraordinário no próprio aplicativo. Então, o aplicativo do FGTS já é muito simples de ser utilizado, vocês todos já utilizam, e é só atualizar o seu cadastro. Pode passar, por favor? Os canais oficiais da Caixa são o aplicativo do FGTS o fgts.caixa.gov.br o 4004.0104 para capitais e regiões metropolitanas e o 0800.104.0104 para as demais regiões. Pode passar, por favor? A Caixa não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo por e-mail, SMS ou WhatsApp. Isso é muito importante, é daí que vem a maior parte das fraudes. Então, a Caixa não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Isso, se você receber, é para uma questão de fraude. Pode passar. passar, por favor? Então, essa foi uma conversa longa, mas eu agradeço. Nós falamos tanto do microcrédito quanto falamos do SAC extraordinário agora do FGTS, que começa nesse dia 20 de abril, na quarta-feira. Muito obrigado. e aí, que vai? Tchau! Tchau!